Olá a todos aqui que acompanham o canal. Agora eu vim aqui ensinar para vocês uma magia para você fazer briga e desentendimento na vida de duas pessoas. Então se você tem aí duas pessoas que você queira brigar, fazer briga com elas, tá? Fazer essas duas pessoas brigar, você vai fazer essa magia aqui, tá? Para qualquer pessoa que você queira fazer aí essas duas pessoas brigarem, pode ser amizade, namoro, tá? Amante do seu marido, você vai fazer vizinha, tá bom? É para duas pessoas aí brigarem, fazer briga e desentendimento com elas. Então vocês vão precisar aqui, ó, de uma vela preta, tá bom? Fita preta ou linha preta, o nome dessa pessoa escrito sete vezes no papel de um lado de uma pessoa, da outra pessoa também escrito sete vezes o nome do outro lado do papel, caneta preta, azul ou lápis, tá? O nome completo, se não tem o nome completo, escreve o primeiro nome e faz sete cruz na frente do nome dessa pessoa, tá bom? Uma caixinha aí de pó de briga, aí se você quiser usar mais pó, você pode usar, tá? Pode usar pó de briga, o pó do ódio, o pó do nojo, tá bom? Aqui eu só estou colocando o pó de briga, mas você pode usar aí o pó que você quiser. Pimenta do reino e molho de pimenta vermelha e normal. Então escreveu aí sete vezes o nome de uma pessoa de um lado, sete vezes o nome da outra pessoa do outro lado, pegou a vela, tá? Aí você vai pegar a vela aqui e vai, ó, vai colocar aqui, ó, o nome. Colocou o nome, vai vir aqui, ó, com a fita preta ou linha preta, tá bom? E vai, ó, enrolar aqui, ó, pra fora. Enrolou pra fora, amarrou essa fita, vai colocar essa vela em um prato, tá? Colocou a vela em um prato, assim. Aí você vai vir, tá? Com o molho de pimenta e vai jogar aqui, ó, em volta, tá? Colou a vela no prato, você vai vir com o molho de pimenta, vai jogar em volta. Cuidado pra não molhar o pavio, tá? Jogou em volta, aí você vai pegar a pimenta do reino e vai jogar também em volta da vela, porque a vela vai tá com o molho de pimenta, vai colar a pimenta do reino. E vai aí jogar os pó, tá? Em volta da vela, assim, ó, pra colando aqui, tá? Não precisa colar muito, tá? Só um pouco de cair na vela já é suficiente. Colou, tá? Jogou em volta o pó e a pimenta do reino. Se você quiser também colocar em um potinho, um pouquinho da pimenta do reino e os pós e misturar pra você jogar, você pode. Ou também você pode pegar aí o molho de pimenta, colocar em um prato, aí vai vir assim, ó, com a vela, vai passar ela no molho, tá? De pimenta. Depois vem, ó, e passa aí no, nos pó com a pimenta do reino. Acendeu essa vela do lado de fora da sua casa em um prato, tá? E aí você vai pedir pra enxucar pra preta, tá? Fazer briga, discórdia, fazer, pegar nojo, desentendimento, que essas pessoas que ali queriam fofoca nessa relação dessas duas pessoas, pra elas não poderem se verem mais na frente, que haja fofoca, que haja briga, que haja discórdia, que haja desentendimento. Você vai pedir pra enxucar pra preta, que fulano e fulanda, elas tenham desentendimento, que elas tenham briga, que elas não possam se ver mais na frente, tá? Então você vai pedir aí pra fulano e a fulana, ou fulano e a fulana, tá? Você vai acender fora da sua casa. Essa magia aqui, você vai fazer em uma sexta-feira, ela não tem lua pra você fazer essa magia, tá? Depois que essa vela acabar, você vai pegar aí o resto da vela e esse pratinho, aí vai colocar tudo no lixo, tá? A vela, o resto da vela e o resto que ficou dos pó e da pimenta no pratinho, tá? Aí você vai jogar tudo no lixo. Então espero que vocês tenham gostado aqui dessa magia, não vamos esquecer aqui de se inscrever no canal. Tchau. Tchau.